O Clube do Cavalo de Alfredo Chaves é uma entidade sem fins lucrativos que comemora em 2021 27 anos de história. No decorrer deste período, muitas mudanças e inovações aconteceram. Sem perder a essência de resgate da história de nossos antepassados, hoje contamos com uma estrutura física adequada e moderna de 25 baias, casa de ração, selaria, galpões, rodador, área livre para a soltura dos animais, banheiros adaptados e rampas de acesso para portadores de necessidades especiais que atendem aos usuários do projeto de ecoterapia. E além da estrutura física, contamos com uma natureza exuberante que nos cerca. Clube do Cavalo, de portas abertas para o social, acolhendo entidades, escolas e associações para trabalhos e eventos ao ar livre. Sejam bem-vindos ao Clube do Cavalo de Alfredo Chaves.